Nesse fim de semana tem o quinto passeio ciclístico da Polícia Rodoviária Federal que já virou tradição no calendário municipal. E é sobre isso que a gente conversa agora com outra repórter, a Beatriz Pozzobon, que tem os detalhes pra gente. Bom dia, Bia! Passeio neste domingo, né? Agradável ir pro pessoal também. Bom dia, Giovana! Bom dia pra todo mundo! Gil, o passeio é neste domingo, 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro, que é uma data que quer conscientizar a população sobre a importância da gente promover formas alternativas e mais sustentáveis de transporte. E aí é claro que entra a bicicleta. E falando agora desse passeio ciclístico da PRF, o trajeto vai ter 7 quilômetros com concentração às 8 da manhã ali no Atacadão das Torres. Isso no domingo, já a largada tá prevista pras 8h30 na sede da PRF, que fica na linha verde. E esse evento de ir é gratuito, é voltado pra toda a comunidade, crianças, adultos, idosos. Todo mundo pode participar do passeio ciclístico, já que ele também busca promover a integração familiar de uma forma divertida e também saudável. Além disso, as 200 primeiras pessoas que chegarem lá e doarem um quilo de alimento vão ganhar uma camiseta exclusiva do evento pra guardar esse passeio na memória e também vão concorrer a brindes que serão sorteados durante todo o sorteio. Agora, esses alimentos doados aí pelo pessoal, eles vão pra comunidade Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada ali na Vila Torres e a paróquia, uma igreja católica, vai distribuir esses alimentos pra comunidade do entorno, pras famílias em situação de vulnerabilidade social. E durante o passeio ciclístico, durante esse evento no domingo, as pessoas também vão poder acompanhar a exposição de viaturas históricas e também de viaturas atuais da PRF. Então, o passeio do domingo tá completo, tem solidariedade, tem saúde, enfim, várias oportunidades aí pras famílias que estão procurando o que fazer no domingo. Fica aí a nossa dica desse passeio ciclístico tradicional da PRF, que tem concentração marcada pras 8 da manhã no Atacadão da Torres. Estão todos convidados pro quinto passeio ciclístico da Polícia Rodoviária Federal. Giovana? Tá certo, boa dica. Obrigada, Bia, pelas informações.